Música Crime bárbaro, um homem assassinado com várias teçadadas em um dos golpes de Emilson Melo de Araújo, perdeu todos os dedos da mão esquerda O homicídio aconteceu na madrugada do último sábado na Baixada da Bitasa O choro é de uma mãe que acabou de perder o filho Era por volta de meia noite do último sábado, quando Gemilson Melo de Araújo passava por este trapiche Quando chegou neste ponto, ele foi surpreendido com vários golpes de terçado O morador desta casa presenciou o crime Ele chamou o Samu, mas a vítima não resistiu Até agora, ninguém sabe o motivo da morte Ninguém sabe, porque ele não fazia mal a ninguém Ele era brincarão toda hora O autor do crime já foi identificado pela polícia Mas José Jarderson ainda está foragido E se não bastasse a dor de perder um parente Familiares de Gemilson reclamam do atendimento prestado pelo IML O Instituto Médico Legal Ao voltar até o local do crime A irmã de Gemilson não segurou as lágrimas Pediram para ir pegar o corpo lá no sábado, oito horas O médico foi chegar até amanhã e meio dia Segundo a comandante do primeiro batalhão da PM O autor do crime está sendo procurado pela polícia Coronel Socorro disse também que patrulhas são feitas na Baixada da Bitasa Mas a prática de crimes é facilitada na região Por causa do difícil acesso em vários pontos da comunidade Infelizmente a área nós estávamos intensificando o patrulhamento As operações nossas do batalhão são direcionadas à cadeia velha Baixada da Bitasa, da Beata Aragão e base para pouco São as áreas que a gente tem sempre constante vigilância Mas infelizmente ocorreu esse crime que a gente sente muito Música